Return to Sparta and prepare for battle! Aqui é o Wolverine falando. Toma tenência na vida, meu filho, porque eu te pego na esquina. Ouviu bem? You defy the god of war! Oi, socorro! Cucu, cadê você? Me ajuda com seu Camila Mila! Calma, Simbolinha. Vamos acabar com essa gorducha agora. Comigo! O que? Você deve estar brincando! Vou lhe dar o Cameramehá dez vezes aumentados! Não é um dez vezes aumentado não, e se eu estou com promoção do supermercado, você não pode aumentar nada aqui, rapaz! Não contavam com minha astúcia! Hello, Edesio! It's a me! Mario! Woohoo! You're the best! Number one! Have fun! Ha ha! Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Ei, seu maldito inseto, seu poder é mais de oito mil! He-Man! Eu vou te pegar, He-Man! He-He-He-He-He-He-He-He-He! Ah, meninas superpoderosas! Finalmente chegaram! Seu macaco, o que está tramando? Lavar cérebro? Por favor! Foi sem querer querendo! Ah, Chafinho! Que bom ver você! Que saudade! Chapéu, sapato, roupa usada... Antigos espíritos do mal! Transforme esta forma decadente em Munga! O de vida eterna! Aaaaaaah! E aí, galera! Beleza? Aqui é o seu de braço! A barulho de jardim! Pecatinho! Peca-peca! Vai ter! Grandes poderes trazem grandes responsabilidades! Irado! Está na hora de virar herói! Ao infinito! E além! Ei, Patrick! Vamos caçar algumas vidas! Ei, Chuck! Ei, Chuck! Oi, Zérico! Milva! Você fez perna de Donta Saura de novo? Yabadabadu! Hoje é o grande dia que eu estou pronto! Parabéns pra você! Muito-muito-muito Åbrigado! Gente, eu sou... Cadê? Mari? Marcia? O que que eu falo? Ihihiuiuuuu Herren! Phu, puh, puh... Eu aeranje sou bei.... Pessoal! Aposo! Guau!!! Muuu!!!